Pra quem acompanha meu canal aqui, sabe que eu tenho um projeto, numa today montadinha. Detalhe, que essa mangueira pendurada aqui também, pelo amor de Deus... Porque eu mandei ela pra um amigo meu fazer alguns ajustes. Eu vou, hein? Vou passear, hein? Você vai também? Nossa Senhora! Eita! E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo. Por quê? Porque a today tá ficando de boa, tá ligado? Porque a today tá ficando top. Pra quem acompanha meu canal aqui, sabe que eu tenho um projeto, numa today montadinha. É uma today que eu tenho de ano 89, tá ligado? Eu comprei ela no começo do canal. Comprei ela, na verdade, antes do canal, né? Antes de eu começar o canal. Acho que já faz um tempo que eu tenho ela, tá ligado? Já faz bastante tempo já. Eu tenho ela junto com minha XJ6. Essa XJ6 aqui, ó. Tá ligado? Esse XJ tão lindo, maravilhoso e bolado aqui. Eu tenho a today desde quando eu comprei a XJ. Eu comprei a XJ e logo um tempinho depois já comprei a today. Pra ajudar a dar aquela economizada na gasolina, tá ligado? Dar aquela economizada, né, mano? Só que que não tá economizando. A luz tá acesa de dia, tio. Esqueci acesa o negócio. Meu Deus do céu. E detalhe, que essa mangueira pendurada aqui também, pelo amor de Deus. E a today, rapaziada? Ela não tá aqui em casa. Por quê? Porque eu mandei ela pra um amigo meu fazer alguns ajustes. Porque como a gente mexeu nela, a gente desmontou e montou a moto inteira. Ela precisava dar um talentinho, porque tinha algumas coisas que ainda não estavam funcionando. Tipo, a partida. E a gente tá indo lá pra ver a moto. Ver o jeito que ela tá. Vamos pegar ela de volta. Ela vai voltar aqui pra casa. Vai voltar aqui, ó, na vaga que tá faltando pra ela, tá ligado? Ela vai voltar. Não quer dizer porque ela vai voltar que o projeto também vai parar, tá? Muita coisa ainda tá provindo a today. Tipo, a roda, a frente nova, o manete. Eu vou ter que trocar o manete, porque a cor também não tá combinando. Mano, uma loucura. Fala aí, cachorro. Como que você tá? Você tá de boa? Hã? Você tá de boa, Diego? Vamos passear? Vamos passear? Vamos aí ou não? Você tá afim? Eu vou, hein? Vou passear, hein? Você vai também? Ah, ele vai, hein, rapaziada? Ele vai. Então, tipo, vamos lá ver o jeito que tá a today, tá ligado? Só que eu preciso comer, porque agora, tipo, são 11 e pouco da manhã e eu tô com afundo do caramba, tá ligado? Então eu preciso comer e aí vamos pegar a today. Vamos, vamos, vamos lá, Jack? Vamos lá comigo lá comprar um dogão? Vamos? Vamos? Vamos, então. Mano, cachorro, você fala de sair de casa, já fica louco, louco. Vamos, Jack? Aê. Pula aí dentro, aí. Vai. Aê. Não, vai pra lá, né? Aí não. Aí não. Aê, rapaz. Essa buzina é zica. Essa buzina é zica. Ih, tem um somzinho que a gente colocou aqui no carro também, né, mano? Vamos ligar aqui pra vocês verem. Esse troço apitando aqui é a treva, né, mano? Para de apitar. Aí. Pronto. Rapaziada, dá um liga do jeito que ficou o som novo do carro, tá ligado? Ó, vou colocar aqui na musiquinha aqui pra vocês ouvir. Se liga, ó. Tô ganhando grana, eu já tenho fama, como quem quiser, mas é você que o meu pau. Eu tô ganhando grana, eu já tenho você que o meu pau. Você viu, Jack? O grave do bagulho, que tá, cachorro? Mano, vamos comer, que eu tô com fome, é sério. Eu tô com muita fome. Muita mesmo, tá ligado? E vamos lá. Vamos colocar a chave de volta aqui, porque senão não liga. Ai, que saudade do áudio, rapaziada. Vamos dar um cortezinho de gílio aqui, só pra nós ver. Ih, não faz. Tinha que fazer. Não tinha que fazer. Olha lá, não faz, Jack, ó. Tinha que fazer. Mas não faz. É, Jack, sei que você também tá com saudade do áudio. O áudio fazia. Que merda, hein? Bom, rapaziada, cheguei aqui pra ver a gente. Mano, a bichinha tá ficando redonda. Tá ficando redondinha, mano. Porque eu vou te contar, do jeito que tava, já não tá mais, tá ligado? Já não tá mais nada a ver. Cês lembram que ela tava com dificuldade pra ligar, né? Ela tava com dificuldade na hora de dar partida. Se liga aqui, o jeito que tá agora, tá ligado? Ó, tem até chavinha, filho. Na chavinha cê vem aqui. Aí aqui a gente tem o run e tem o off. E o run, ela liga, ó. Vocês viram que ela ligou de primeira, mano? Primeirinha. Ó, tem sentido o drama. Ih, morreu. Ó. Chega a chacoalhar, filho. Chega a chacoalhar o negócio, hein, mano? Rapaz do céu, ó. Tá berrando, hein, mano? O trem tá berrando, hein, tio? Apertou com os parafusos, trocou com as folhetinhas. Ali, umas buchas, uns negócios. Vamos testar ela. Vamos sair daqui com ela agora, porque eu quero fazer outro teste de interesseira com essa moto essa semana ainda. Então, vamos sair com ela daqui agora. Queria agradecer ali o Alan. Alan, valeu, hein, mano? É? Pô, parece que tá redondinho, hein? Não, agora foi o filé, mano. Precisa até ela a gente trazer, né, mano? Ah, cê tá ligado, é nóis, hein? Valeu mesmo, hein? Valeu, obrigado, mano. Vamos sair com ela daqui agora, então. Vamos dar outra ligadinha aqui. Esse aqui. Morreu aqui ou não? Ó. É de primeira, filho. Aê, moleque. Aê, rapaziada. E agora, lá, com a toca. Ó. Vamos sair daqui daquele jeito, hein? Ó. Nossa, cê. Mano, a nova também tá muito forte. Vocês não têm noção. Olha. Olha o jeito que o negócio tá, tipo, puxando, velho. Mano, o negócio tá bruto, hein? O negócio tá bruto, rapaziada. Muito bruto, tá ligado? Vocês não fazem ideia. Ó. Chega a passagem de cima dos carros, qualquer coisa, hein? Tanto que corre. Ó. Nossa. Eita, pega. Ah, ia só chegar causando, hein? Chegar no rolezinho causando, desse jeito, montadinha. Montadinha pancada, hein? Hehehehe. Tudo aí, zona. De pouquinho em pouquinho, mano. Vai ficar top. Faltou pegar a buzina. E aí, novinha? Faltou pegar a buzina. Pegar a buzina. Ó. Mano. Tá muito rápida a moto, tá ligado? Ela tá muito ligeira. Tá muito ligeira. Acelera, ela tá vindo com tudo mesmo, sabe? Sabe o que é vir com tudo? Eu duvido que alguém aguenta ficar na frente dela. Ó. Ih, gente, que tá indo, mano. Ah, bem pouco. Infelizmente, caiu aqui o marcador de KM, mano. Tá vendo aqui, rapaziada? Tá preto, então. Mas eu parecia, mano. Tô começando a ficar chateado, porque o que eu mais gostava da moto era o painel. Agora o painel tá caindo aos pedaços. Perdeu o contagiro, que ficava assim. E caiu aquilo ali. Agora é só colocar o da Twister mesmo. Ou o da 160, não sei. Qual que vocês acham que a gente tem que colocar aí? Vamos ver. Ó. Olha se a Star tinha aguentado. Ela não agenta não, filho. É pá o da Tuday. O Tuday já deu um pá no 160 ali, filho. É, tiozão. O negócio aqui tá forte, louco. Tá forte, filho. Não tá com qualquer Tudayzinha mais não, hein. É, respeita a Tuday. Olha o jeito que o negócio vem, mano. Ela vem com tudo, hein. É, eu vou aprender a empinar com ela desse jeito aqui. Porque querendo ou não, Tudayzinha é mais baratinha do que a 1.200, se não é cair. Ó. Nossa Senhora. Eita. Caramba, mano. Tá puxando, hein, velho. Aí tá puxando, hein, tio. Tá puxando pra caramba, mano. Ó o jeito que tá puxando. Tá puxando, tipo, demais, tá ligado? Puxando muito. Ó. Tá subidona, ó. Olha o subidona. Olha o jeito que vai apontando todo mundo. Tem logo uma falco aqui, filho. Tem logo uma falco. A falco tá peidando pra subir a subidinha Tudayzão. É. Tô falando que o negócio tá bruto, mano. Não tô falando só pra ficar falando em vídeo, não. Mas ele tá bruto mesmo. Tá bruto mesmo. Fez de louco, mano. Ó. O negócio tá chamando mesmo. Chamando com força. Ó. E tem que soltar a mão porque tem radar, né. E senão... Antes não passava de 60. Nunca ia tomar uma multa. Agora toma. Agora dá pra passar de 60. O negócio ficou bruto, hein. É. Olha essa subidinha, rapaziada. Na facilidade que ela subiu. Você tá entendendo? Tipo assim, o que que mudou nela? Ó. Frente subindo. É, ficou um negócio mais... Negócio mais hard crazy, né. Ficou um negócio mais hard crazy, ó. Ó. Vai vir com tudo, mano. Vai vir no peito, né, ó. Ó. Cê vai. Vão. Nossa, ficou bom, hein, mano. Opa. Viu? Moto fuçada, rapaziada. Tem que tomar muito cuidado. Fiquei que nem ali ela jogou eu, mano. De um jeito que... Se eu bobear, né, vai pro canteiro, tá ligado? É, fio. Cê vai brincando. Cê vai achando que... Que só porque é uma... É uma tordeia mexida e não é perigosa, não. Ó. E ela sobe à frente, mano. Só que falta um pouquinho mais de torque, tá ligado? Pra ela subir mais. Mas que tá indo bem, tá. E aí, tio? Deixa eu passar, rapaz. Duas faixas. Pé. Aí. Virou um leão a moto, rapaz. Colocar um gás. Calma. A letra tá disparando, acho que é a gasolina mesmo, ó. É, 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 é. Colocar no cavalete aqui. Desligar o bichinho. Pega aqui, abre aqui, né, moleque. Vamos mandar eu colocar uns vintão aí, né? Que o bichinho tá precisando. Não tá um cheiro de tinta queimada em algum lugar aqui, mano? Meu Jesus, o que que tá pegando fogo aqui? Alguma coisa. Eu não sei o que, tá ligado? Alguma coisa. Não sei. Esperar o bonitista vir aqui. Vamos abastecer. Depois eu preciso dar uma lavadinha, né, mano? Vocês tão vendo? Tá bem suja. Então, vou dar uma lavadinha pro negócio ficar... Vocês viram? Tudo aí tá ficando redondinha mesmo, mano. O negócio tá ficando tipo... Tá ligando muito fácil, tá ligado? Tá ligando de primeira. A moto, mano, tá ficando zero, tá ligado? Por ser uma moto velha, logo, logo, fi. A bichinha vai ficar nova, vai ficar top, rapazada. Vocês vão ver o que que eu tô falando, tá ligado? Pra isso, vocês precisam ficar acompanhando o canal. Se inscrever aqui pra acompanhar os vídeos diários que saem aqui. Todo dia tem vídeo novo, meio-dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado que amanhã tem vídeo novo aqui, hein, mano? Meio-dia e seis horas. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da turdezera, que ficou monstro. Amanhã eu tô de volta. Então, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.